Oi eu sou o Beniocei Onitrix. Hoje estou aqui para jogar Minecraft. Se eu tomar dano eu acabo o vídeo. Vai ser Minecraft pirateado pois estou com preguiça de instalar o original. Eu vou tentar falar o máximo de coisas possíveis agora bora pro vídeo. Vou pegar madeira. Vou aumentar o tamanho do botão. Me dêem dicas de que posso fazer vídeos. Mas é aí bens de outras dimensões de quem vocês têm um crush. Mas e vocês querem ver uma edit que estou planejando? Tamas vocês viram o episódio final de BN10 Rebote olha isso. Só faltou eu lá sou sempre excluído. Esse jogo tá tão chato quanto minha vida. Olha um porco que sabedoria ele irá dar para nós. A pessoa mais forte, deu mundo e aquela que admite a dor, deu seus sentimentos. Eu 51 isso numa revista porno. Matará tudo ou os porcos a aia. Acho que vou mostrar minha conta e minha habilidade no Brawl Stars ou até no Clash Royale. Se eu tivesse um Omnitrix que a linha iria virar? Chamas? O Traté a linha em décimo a a é tanta opção. Se você quiser conversar comigo, ou fazer um collab me... Chama! 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 Aaaaaaaaaaaaaa... Não posso tomar dano ou aláia. Chama! Chama! Chama que o povo quer! Chama! Chama que o homem dá! Amém.